Não Estudei O que ensinaram pra mim Mas aprendi trabalhando Ao longo desta vivência Com a vasta experiência Dos avós e dos meus pais Herdei dos meus ancestrais Os livros que venho lendo Vivendo e aprendendo Cada vez aprendo mais Vivendo e aprendendo Estou vendo quase tudo E o que escapa dos estudos Na vida fico sabendo Mentira tem perna curta E só anda com maldade Por outro lado a verdade É o caminho mais decente Mesmo já sendo experiente Como não nasci sabendo Vivendo e aprendendo Pra saber o suficiente Mas já sei que muita gente Não fala certo o que pensa Pra chegar peço licença Faço mesmo na saída Da pessoa que é fingida Tô ruim que me defendo Vivendo e aprendendo Na faculdade da vida Quem é verdade não aceita Vivendo e aprendendo O caminho vai conhecendo E os seus passos indireita Aprendi que o dinheiro Não compra felicidade Capricho e honestidade Não se desfaz um segundo É aprendizado profundo Dessa matéria eu entendo Vivendo e aprendendo Na escola grande do mundo Aprendi ser uma mescla De ser heredade e respeito Não abusar do direito Nem entregar a razão Pra ser um bom cidadão As mais novos recomendo Só vivendo e aprendendo Cada dia é uma lição